Aos 15 anos, o primeiro contato com cigarro. E foi assim até os 25. Começa com as amizades, o seu vínculo de amigos, você acaba fumando para ser social. E aí quando você se vê, você já não consegue mais se libertar disso. Ele conta que já chegou a consumir três maços de cigarro por dia. Ficou sem fumar por seis meses, mas depois voltou. Sozinho é bem difícil. Hoje ele comemora o novo estilo de vida. Um ano sem colocar um cigarro na boca. Melhora tudo. Saúde, respiração, o paladar. A minha vida melhorou 100%. A ajuda veio por meio de um curso, Como Deixar de Fumar em Cinco Dias. Realizado pela Igreja Adventista no mundo todo, com histórias bem sucedidas como a do Henrique. A próxima turma será na semana que vem, em Campo Grande. Um dos médicos palestrantes explica que a nicotina é o segundo elemento que mais vicia as pessoas. Os cinco dias do curso, que será de segunda a sexta-feira que vem, servirão para alertar sobre os riscos do cigarro para a saúde, levar orientações e práticas. Existem exercícios fisioterápicos, existem avaliações do estado da pessoa, a parte respiratória, existem palestras, existem momentos motivacionais, existem orientações escritas que a pessoa vai levar para casa quanto às atividades que ela deve proceder, quando, por exemplo, sentir aquela vontade de fumar, o que ele pode fazer para resistir a essa vontade, que caminho ele vai seguir ao deixar de fumar, se ele vai conseguir fazer isso só no curso, se ele vai precisar de alguma ajuda médica, se ele vai precisar de alguma medicação. Campo Grande ocupa hoje o primeiro lugar entre as capitais com maior número de fumantes por número de habitantes. São 109 mil pessoas nessa condição, de acordo com dados da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde do governo federal. Legenda Adriana Zanotto